Tô com medo, mano. Trancado. Caraca, mano. O Mr. Hopes, ele tava nessa sala. Ah! Que isso? Fala, amigos que falam, Night. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Mr. Hopes Manor Escape. Lançaram o novo jogozinho do Mr. Hopes. Finalmente, ele acabou voltando. E, mano, dessa vez vai ser muito mais assustador e aterrorizante do que o normal. Por quê? Porque a gente vai ter que fugir de uma mansão do Mr. Hopes 1 e do 2 também. Os dois jogos estão interligados nesse novo game. Contra os três bonecos, velho. Assim, contra as três pelúcias. O coelho, o Mr. Hopes, o Mr. Tripper e a outra que eu esqueci o nome dela, velho. Então a gente vai ter que fugir deles três, enquanto a gente tem que fazer alguns puzzles diferentes pela casa, como abrir portas, usar válvulas e tudo mais. Então o jogo tá muito insano. Não sei se eu vou conseguir passar tudo em um vídeo só. Mas bora jogar. Vamos ver como que tá isso. Se é novo no canal, gosta de Mr. Hopes. Está muito feliz com o lançamento do game. Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo de todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube é um ótimo caso porque às vezes ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo de meio-dia, beleza? E, cara, eu tô muito ansioso pra jogar isso daqui, mano. Eu vou dar um play game. Olha isso, mano. Se liga, play time aqui. Será que eu consigo mudar de personagem? Eu não sei se eu consigo mudar... Ó, tá vendo? Legal, legal. No modo Pratique só tem a Stair, beleza? No modo normal tem o Mr. Hopes. No Hardest tem o Mr. Hopes e o Streeper. E aqui temos a... Esqueci o nome dela, que eu nunca lembro o nome dela. Mas eu vou deixar no modo normal. Ok. Aqui eu consigo mexer nos personagens. Calma, deixa eu voltar de novo. Venho pra cá. Ó, não consigo fazer nada aqui. Ok, eu não entendi muito bem o que que é isso daqui, não. Eu clico em cima? Não sei muito bem o que que é essa parada, velho. Beleza, eu não consigo mudar a Stair. Negou. Caraca, velho. Olha isso, mano. Mano, mano. Eu não acredito que ele tá voltando a jogar esse daqui. Mas depois de um tempinho. Ok. Velho, eu tô com medo porque eu não sei o que que eu vou ter que fazer. Porque tem três selos ali. Será que a gente vai contra os três já de começo? Não é possível. Oh, a gente tem três vidas. Ok. Beleza. Pra gente passar, a gente precisa pegar três tipos de coisas pra colocar nessa porta. Pra abrir a porta. Oh. Trancado. Ok. Eu não sei necessariamente se é o Mr. Hopes que vai tá aqui ou se é outro bicho, mano. Olha lá. Peguei um selo. Ok, Mr. Hopes. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Um pedaço de mapa. Se eu apertar o F, ele derruba. Tem outro pedaço aqui. Não sei pra que serve. Mano, eu tô com medo. Wow. Wow. A gente tá numa cozinha, men. Talvez tenha alguma coisa aqui importante que a gente precisa pegar. Tem um lugar pra ir pra cá também. Caraca, a gente consegue sair do lado de fora da casa, velho. Tá brincando. Ó, tem um lugar aqui, velho. Isso daqui precisa de uma chave. Aqui precisa de uma chave. Ok. Aqui tem uma caixinha de areia. Talvez eu tenha que pegar alguma pá. Ó, tem uma cerejinha aqui, mano. Apple. Uma maçãzinha, mano. Peguei uma maçãzinha. Bora subir aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Cara, eu tô com uma maçã. Será que eu consigo cozinhar alguma coisa pro Mr. Hopes, talvez? Não sei. Se desse pra cozinhar alguma coisa pra ele, ia ser muito bom. Porque a gente ia fazer uma maçãzinha pra dar pra ele. Pelo menos ele não... Ele tá muito ali, velho. Ok, calma. Aqui tá trancado. Ok, deixa eu subir aqui. Caraca, mano. É muito, é muito gigantesco a casa, velho. É muito gigantesco. E praticamente a gente tem que pegar tudo que a gente tem que pegar. Todos os itens e ir colocando nas paradas. O que que é isso aqui? Não sei. Eu sei que eu vou tentar entrar em tudo primeiro. Pra gente ver o que que tem nas portas. Beleza, aqui não dá pra entrar. Tamo na parte da... Ah, o válvulo lá tá aqui. É, aqui talvez não tenha nada. Vamos voltar. Calma. Aqui tá fechado. Vou jogar isso aqui no chão? Peguei uma estátua. Tem um balde aqui. Talvez se eu pegar água em algum... Calma aí, dá pra fazer alguma coisa aqui. Não. Eu acho que quando for pra dar pra usar, vai mostrar. Ó, então onde... Onde a gente joga os itens, o item fica, tá ligado? Isso é bom. Hello? Tô com medo, mano. Trancado. Caraca, mano. O Mr. Hopes, ele tava nessa sala. Ah! Que isso? Ele não segue. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Ele tá vindo, ele tá vindo. Será que ele tá vindo mesmo? Não sei. Hello? Ah! Corre, corre, corre! Eu não vou conseguir passar. Eu não vou conseguir passar, mano. Eu tô muito na merda. Aqui tá trancado. Mano, eu preciso muito voltar pra lá. Porque pra lá deve ter algum lugar especial pra gente ir. Só que ele não... Ele não sai daqui, mano. Como que a gente vai fazer? Quando ele tá lá, eu vou dar uma olhada pra cá pra ver se a gente acha alguma coisa diferente. Ó. Aqui tem praticamente a lavanderia. Beleza. Tem um baldinho aqui que eu acho que daria pra gente usar, mas não dá. Tem aqui a ceregita. Tem uma porta trancada. Temos aqui uma sala, um lugar pra pessoa jantar, alguma coisa assim, né? Vou levar essa válvula. Talvez essa válvula depausar em algum lugar lá pra baixo pra gente pegar a chave, alguma coisa assim. Então vou levar ela. Bora. Talvez ele não esteja mais aqui, porque faz um tempo já. Vou entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar a válvula em algum lugar por aqui. Provavelmente não. Essa válvula parece muito válvula de... De gás, tá ligado? Provavelmente a gente tem que usar isso daqui em alguma válvula de gás. Pra conseguir fazer o que a gente quer. Ó. Aqui fora não dá pra passar. Aqui não dá pra colocar. Precisa de uma chave. Ele também precisa de uma chave. Então provavelmente tudo que a gente for pegando vai precisar de chaves. Caraca, externo. Não era mais fácil guardar no seu inventário, velho. Não era mais fácil, externo. Você tem um inventário, você pegar uma faca e dá mesmo pra se defender? Era bem mais fácil. Se fosse eu, pelo menos eu pegaria. Aqui tem os pedaços dos livros. Calma, vamos continuar. Aqui tá trancado. Provavelmente precisa de uma chave também. Ow. Pensei que dava pra colocar alguma coisa ali. Eu já ia falar que é estátua, tá ligado? Dá pra subir. Tava brincando que tem mais... O que é isso? Fusível. Mano, eu tô guardando muito bem onde estão as coisas. Porque a gente vai ter que... Aqui, ó. Já vimos onde a gente vai ter que trazer as paradas. Eu vou lá buscar. Mas antes de a gente ir lá, deixa eu dar uma olhada pra cá. Dar um resto de uma olhada em tudo. Antes de a gente fazer qualquer coisa. Pra cá. Caraca, é muito gigante. Tem alguma coisa aqui. Beleza. Eu não sei que muito bem o que é aquilo ali, não. Eu vou ficar com a válvula por enquanto, até eu saber o que tem que usar. Caraca, mano. A externa, ela tá muito mais velha aqui, mano. Oh. Uma sala com caixas. Beleza. O primeiro pose que a gente vai fazer é esse do quadro. Deixa eu voltar lá pra pegar as paradas. Se eu não me engano é aqui, né? Não, é na outra. Caraca, mano. O que será que vai estar atrás desse quadro, Mens? Peguei um. O ruim é isso, mano. Aqui a gente faz um barulhinho e ele já vem atrás, tá ligado? Mr. Hopes! Ele tá aqui embaixo. Calma. Mano, eu vou ter que ser muito ligeiro. Eu vou ter que colocar no quadro, descer. E já fazer outra coisa. Calma. Talvez tenha uma chave atrás dessa porta. Mr. Hopes, please! Ufa, quase deu merda. Quase deu merda. Quase que eu viro comendo de coelhito, velho. Ok, ok, ok. Calma, Mr. Hopes. Eu só preciso desse parte do quadro aqui, Mr. Hopes. Depois você me devora, mano. Oh, the fuck! The fuck! The fuck! The fuck! Onde que eu vou? Onde que eu vou? O senhor vai embora, por favor, senhor. Eu nunca te pedi nada, velho. Vou entrar aqui? Meu Deus, velho. Vai dar muito ruim isso. Como que a gente vai sair daqui agora? Se ele tá lá na portinha, velho. Calma, aqui eu vou precisar da chave. Aqui não dá pra fazer nada. Ok. Mas eu tô em choque, porque eu não sei o que eu faço. Será que ele tá indo embora? Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Estamos livres, estamos livres. Mano. É muita coisa pra fazer. Talvez depois que a gente pega a primeira chave, no quadro, a gente consegue liberar outro lugar e usar o resto dos itens, tá ligado? Daí eu acho que vai dar. É agora. Boa, 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 boa. Boa, Esther. Vamos lá, Esther. Coloca aqui no quadro. Será que eu sofri desse jeito pra isso? Não é possível. Tem um martelo louco aqui, eu vou levar ele. Tem uma corda aqui, mano. Não sei o que eu posso usar aqui. Beleza, deixa eu vir pra cá. Aqui também abre. Deixa eu ver aqui no chão? Deixa eu ver o que que é isso daqui. Book, livro. Ah, talvez esse livro aqui dá pra colocar em alguma estante. Eu vou levar ele. Aqui não dá pra pôr. Calma, a gente tem que ir testando as possibilidades do game. Aqui não tem lugar pra pôr ele também. Eu lembro que tinha uma estante lotada de livro lá pra baixo. Calma, ele tá muito aqui. Esther Hopes, por favor. What the fuck? Vai embora. Mano, eu preciso muito que ele vá pro outro lado, velho. Por que que é amarelo quando eu corro? Trancado. Vai embora, senhor. Eu tenho uma ideia. Eu vou dar a volta. Vou aproveitar que ele tá por ali. Eu vou ser mais ligeiro que ele. Eu vou dar a volta por aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, dê tempo, dê tempo. Desci, ok. Deixa eu ver se tem mais coisas pra cá. Tem uma parada aqui. De flor, mano. Aqui tá trancado também. Mano, as portas tá tudo trancada, velho. Quem trancou isso foi as velhas. Tem outro símbolo aqui. Oh. Tem uma chavota aqui, mano. Tá vendo? Será que eu tenho que empurrar isso daqui? Provavelmente não. Tem um piano aqui. E tem uma chave bem aqui, tá vendo? Ok, tem alguma coisa aqui. Tem uns símbolos no chão, sei lá. Ah. Não sei, eu vou sair. Nossa, ele já tá aqui, velho. Ele já tá aqui, mano. Eu tenho que arrumar um lugar pra colocar esse livro. Deixa eu olhar pra cá, porque eu lembro que tem uma parte lotada de livro aqui em alguma das salas. Talvez deve ser isso. Aqui tá trancado. Ok. Deve estar em alguma estante daqui, ó. Não também. Deixa eu ver pra cá. Tinha uma estante lotada de livro. Aqui também não é. Será que é pra cá, men? Eu não lembro agora. Mano, é muita sala pra entrar, tá ligado? É muita coisa. Esse pá deve ser pra cá, ó. Por favor, seja aqui, mano. Não. Aqui é a parte da lavanderia. Aqui está trancadito, que não era pra tá, né? Aqui também tá. Aqui é outro lugar pra gente ver. Caraca, é muito lugar, mano. É sem zoeira. Esse Mr. Hopes, eles colocaram muito lugar, mano. Calma aí, velho. A gente vai descobrir mais coisa logo. Eu vou deixar esse livro e vou levar a estátua. Calma, a gente podia correr um pouquinho mais rápido, né, Esther? Né? What the fuck? O que foi isso? Mano, tá bugado. A parada... Eu tenho que soltar esse pá, mano? Vou soltar aqui. Ele não escutou, mano. Ele não escutou. Caraca, eu preciso muito voltar pra lá, velho. Porque tinha um lugar pra gente olhar pra lá. Ah! Ai! Será que ele não tá vendo a gente, mano? Viu, 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 viu? Corre, corre, corre! Será que ele sobe aqui? Provavelmente não. Deve ter alguma coisa, gente. Em algum lugar por aqui pra gente apertar, fazer alguma coisa assim, pra gente acabar liberando. Ó, aqui não tem nada. Aqui tem uma parada aqui. Calma. Aqui abre. O martelo eu deixei aqui só porque ele não teve muita serventia pra gente jogar isso no chão. Também não. Eu vou levar isso daqui, mano. Na verdade, eu vou levar o martelo porque eu acho que o martelo tem mais serventia do que uma estátua. Quer ver? Ele vai estar aqui. Não. Eu vou passar correndo, velho. Agora é só a gente não fazer barulho que ele não vem pra cá. Vamos olhar todos os cômodos. A gente olhou aqui, não tem nada. Ok, vamos olhar esse cômodo aqui. Oh! Mano, é praticamente todos os quartos das pessoas que moravam aqui. Das freiras, tá ligado? Junto com as crianças. Trancado. Tem um lugar pra vir pra cá. Caraca, é muito gigante, velho. Caraca, tem um banheiro aqui, mano. Tem um banheiro ali se eu quiser me limpar. Calma. Pra cá agora. Trancado. Mano, tem muito negócio trancado também. O que é isso? Tem um fósforo ali. Oh! Não sei o que é isso daqui. Vamos sair. Até agora eu não vi nada de sem em nenhum lugar. Pra cá. Oh! Shit. Por que aqui tem um lugar quebrado, mens? Sempre um lugar quebrado é um lugar secreto pra gente entrar pra fazer finais diferentes. Ó, tem mais um selo aqui. Peguei. Deixa eu ver se aqui tem coisa pra fazer. Não. Caraca, mano. É muito lugar pra gente olhar. Só que, tipo, tem muito lugar que a gente não sabe o que tem que fazer. Ah! Será que era aqui, mens? O que é isso aqui? Tesouro, uma pedra. Mano, esse jogo tá muito insano. Eu não sei o que tem que fazer, velho. É muita coisinha pra olhar, tá? Pera aí. Será que é aqui que tem que colocar a estátua? Cipá. Tá aqui onde a gente veio. Agora a gente vem pra cá. Ó, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é isso. Screen drive. Será que isso aqui é uma chave? Já sei onde tem que usar o martelo. Devolva. É aqui, velho. Caraca, tem uns crânios aqui. O que dá pra fazer aqui? Mano, tá cheio de crânio. Dá pra pegar o barril, mano. Sério? Ah, tem um diamante aqui, ó. Peguei um diamante. Pra que serve ao mistério? Ok. Aqui é pra colocar alguma coisa também. Talvez colocar o barril ali dentro? Não. Ah, tem um lugar de rato, ó. Será que é aqui que eu tenho que colocar a maçãzinha? Nossa, mas isso daqui não tem nada de cara de porão, tá ligado? Caraca, tem um banheiro oco aqui, mano. Não sei porquê. Nesse game eu morro de medo de entrar em banheiros. Sério, esse é o jogo que eu cago de medo de entrar em banheiro, velho. Deixa eu usar isso daqui, ó. Talvez isso daqui ajude a gente pra abrir a parede. Não. Beleza. Vamos entrar pra cá. Aqui também não tinha nada de importante. Tinha só uma televisão, só que a gente não consegue pegar ela. Porque a gente precisa de um controle pra ligar ela. Calma. Aqui a gente precisa de alguma coisa pesada pra quebrar esse chão. Provavelmente alguma bola de bolicha, alguma coisa assim. Tem uma tesourita aqui, mano. E tem uma pedra aqui também, ó. Pera aí. Será que isso daqui a gente coloca na parte do carvão lá? Provavelmente. Eu vou levar isso daqui lá no porão. Porque provavelmente isso deve ser usado na parte lá do porão. Aqui, ó. Tira daqui. Beleza. Coloquei a pedra aqui dentro já. Deixa eu voltar. Agora a gente só precisa encontrar de novo. Ai! Sério? Que eu não fui avisado que ele tava ali? Tá fã que eu não fui avisado, man, que ele tava ali? Que isso, mano? Mas é bom que a gente voltou dentro do começo do game, man. Que isso, mano? A gente não foi avisado que ele tava ali, cara. Caraca, que agonia, que medo! Beleza, bora continuar. Eu preciso achar de novo a válvula. Eu acho que essa válvula talvez a gente tenha que levar lá naquela parte do porão. Mas eu preciso achar primeiro a maçãzinha, mano. Eu acho que é a maçãzinha que vai ajudar a gente a tirar o rato lá de baixo. Fechado. Pior que eu não lembro onde que tá a maçãzinha, velho. Aqui, achei, achei, achei. Peguei, agora é só levar pro ratinho, mano. Só levar pro ratinho. Caraca, velho. Espero que dê, mano. Espero que dê. Eu só espero ser avisado de novo, porque eu tomei um susto. Não sei vocês, mas eu tomei muito susto. E vocês, se vocês souberem onde tem que levar os itens, comentem embaixo também que vai ajudar muito nos próximos vídeos. Não dê spoiler do que vai acontecer, só fala onde tem que levar os itens. Sério que não me avisou de novo? Eu vou entrar aqui. Espero que ele não entre aqui. Oh. Será que ele vai entrar aqui, mano? Tem um cavalo aqui, ó. Ele não entrou aqui, né? Ele vazou. Aqui não é. Ok. Aqui também não é. Ah, caraca, velho. Parece que cada vez mais perto a gente fica dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei onde que ele tá, mano. Mas eu vou subir aqui. Eu não sei onde tá meus amigos também. O Isaac e a Molly. Talvez ele deve ter sido até devorado já pelo Mr. Hopes, velho. Joga a maçã. Olha lá, ele comeu. Pegou uma chavota. Essa chave vai abrir alguma portinha fechada. Aqui não é. Aqui não tem nada fechado. Calma, agora a gente vai ter que explorar, mano. Tá escrito Gate Key. Agora, que porta que é isso, velho? É um mistério. A gente vai ter que procurar. Calma. Ó, não avisou que ele tava aqui. Tá safe. Porta trancada. Tem uns fósforos aqui. Tem uma parte aqui do cofre. Que eu não sei a senha ainda. Que eu não descobri a senha. Tem umas estátuas meio bizarras aqui também. No último Mr. Hopes que a gente acabou jogando. A gente viu que tem um lugar que a gente consegue mexer as estátuas. Trancado. Não dá pra usar a chave. Opa. Encontramos onde tem que trazer o livro. É aqui, ó. Já sabemos. Aqui não tem nada. Calma. Aqui dá pra abrir. Talvez tem que colocar a chave aqui. Não. Não é isso. Caraca, velho. Tá ficando cada vez mais tenso. Eu vou pra cima ou eu vou pra cá, velho. Não sei. Ou o Mr. Hopes pode estar pra qualquer lado. Eu vou pra cá. Calma. Trancado. Não deu pra abrir. Aberto. Mas não é aqui. Deve ser provavelmente pra cá. Ou deve ser naquele portão. Tá ligado? Aquele portãozinho que a gente acabou olhando. Caraca, cadê a mole? Eu e o Isaac, velho. Aqui, aqui, ó. Esse pai é aqui, mano. Por favor, seja aqui, velho. Torçam pra ser aqui, mens. Nice! Preciso de uma chave aqui? Mano, seria bom se depois que a gente usasse o item ele fosse descartado, né? Ou talvez a gente consiga usar esse item em outro lugar também, né? Não sei. Vou carregar. Só por encargo de consciência. Se eu precisar usar em algum lugar, eu vou usar. Se não precisar, eu vou ficar carregando. Eu tenho que ir atrás do livro agora. Porque o livro provavelmente dá pra colocar naquele lugar da livraria lá. Falou, 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 falou! Ele tava muito ali. Sorte que a gente conseguiu escapar. Caraca, mano. Eu fiquei imaginando. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no corpo da Esther. Se eu estivesse na situação dela pra fugir do Mr. Hopes. Eu não sei. Eu acho que eu nem estaria dentro dessa casa, velho. Sério. Eu tacaria fogo em tudo. Só pra se livrar do Mr. Hopes de uma vez por todas. É aqui, ó. Abriu alguma porta. Vocês ouviram, né? Abriu alguma portita, velho. Eu escutei alguma portita abrindo. Ok, deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver pra cá. Aqui já tá fecha. Caraca, que porta que abriu, men? What the fuck? Aqui também tá trancado. Mano, tá tudo trancado. A gente não tem... Eu vou levar esse fósforo, mano. Esse fósforo é pra ligar o fogo lá embaixo, velho. De onde a gente colocou o minério. Esse pá deve ser isso. Eu vou levar. Mas eu quero descobrir também onde que abriu, mano. Abriu alguma portilha. Aqui também não foi. Será que tem como tacar fogo nos móveis? Não dá. Mas seria ótimo se tivesse como. Aqui também não dá pra fazer nada. Só tem uma tesourinha ali que eu acabei pegando na última parte. Que eu vim pra cá. Ok. Tem uma tesourita ali também. Calma. Vamos pra cá. Mano, eu tenho isso aqui. A gente tem que andar muito no game pra descobrir o que tem que fazer, tá ligado? Isso que é tenso. Olha, eu peguei o fósforo. Vamos ver se é aqui. Eu vim fazendo várias coisas. Além de dar comida pro rato, como vocês já viram. Eu peguei, no caso, essa ferramenta. Abri aqui. Peguei o fósforo. Coloquei aqui o fogo. E encontrei uma válvula e coloquei a válvula aqui também. Provavelmente deve ter derretido aquele Disney. Onde tem uma chave dentro dele. Então, agora a gente vai voltar lá. Vai tentar pegar essa chave dele. Que eu não lembro onde é. É muito lugar pra olhar, velho. Então, a gente vai ter que entrar na sala com isso de novo. Pra encontrar. Mas que eu me lembro, era uma sala assim. Então, não vai ser tão difícil não, velho. E eu quero saber pra que eu tenho que usar essa tesoura também. Deve ser pra cá a sala do Disney. Ó, aqui tá fechado. Eu acho que é a próxima sala. Pra cá, ó. Não, aqui é um quartito. Ok. Tem um soldadinho ali. Beleza. Eu não sei, mano. Deve ser pra cá, ó. Então. Esse é o banheiro. Onde que eu posso me cagar se eu ficar com medo do Mr. Hopes? Sala do Disney. Não, trancado. Sala do Disney. Não. Onde tá essa sala do Disney, velho? Aqui a chama. Nice. Descongelou, velho. Trapdoor key. Trapdoor key. Ok. Chave da armadilha, mano. Deve ser alguma porta por aqui, né? Vou testar. Talvez deve ser a chave de fora lá também. Dois lugares que pediram chave até agora foi aquela porta no chão lá que a gente acabou vendo. E também vimos a porta de parece que é um sótão, alguma coisa de guarda-ferramentas. Talvez essa chave dê pra usar lá e talvez deve ter alguma coisa lá. Talvez o Isaac. Espero que o meu amigo não esteja morto lá dentro, velho. Espero eu, mano. Por favor, Isaac. Não esteja morto dentro daquela sala, velho. Eu só te peço isso, mano. Calma um pra cá. Ele tá muito aqui. Subimos. Era aqui mesmo que a gente precisava ir. Será que é essa porta? Não, é aqui, ó. Oh! Oh! Mano, eu peguei todos. O que vai acontecer é um mistério. Põe, não descobre. Eu só sei que eu preciso sair dessa casa, mano. Eu preciso ir na parte de fora. Que é onde o Mr. Hope tá. Hello? Por que ele tá virado coelhinho, mano? What the fuck, mano? Por que ele tá virado coelhinho? Não era pra estar assim, não. Mano, não era pra cá, velho, a saída. Mano, por que o Mr. Hope tá de coelhinho, velho? Eu não entendi. Velho, era pra sair em algum lugar por aqui a saída. A porta sumiu. Será que ele tirou a porta? Ele fez alguma coisa? Ou será que eu tô moscando? Tem tanta porta aqui, velho, que é facinho de se perder, né? Banheiro. O que foi isso? Caraca, ele se transforma, velho. Que susto, mano, que eu tomei. Deu um... Um... Um estouro. Deve ser pra cá, ó. Saímos. Provavelmente deve ser dessa porta ou da outra. Vamos ver. Vamos testar aqui primeiro aqui embaixo. Calma. Não, eu acho que é da de cima. É quase certeza que é da de cima. Foi. O que aconteceu? Escapamos? Nice! Escapamos do Mr. Hope. Liberamos o Isaac. Mano, conseguimos liberar o Isaac Newton. Muito louco. Agora a gente praticamente consegue jogar com o Isaac, velho. Mano, isso é muito legal. Isso é muito legal! Conseguimos jogar com o Isaac Mens. Que legal, mano. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Do novo jogo do Mr. Hope. Conseguimos escapar pelo porão. E isso foi muito insano. Tem vários tipos de escapes diferentes. Porque tem portas que a gente não conseguiu abrir, logicamente. O jogo tá perfeito. Tá muito bom. Tem várias outras dificuldades. Como no modo aqui, Very Hard. Que é todos os personagens juntos. Deve ser muito insano. E é muito legal. Talvez, talvez. Se a gente jogar com o Isaac agora. Vai ter outros puzzles pra gente pegar. Outros enigmas. Outros itens pra gente pegar. E fazer coisas diferentes. Talvez deve ser isso. Não sei. Posso tá errado também. E ainda falta liberar a menina ainda. Pra gente liberar. Então, provavelmente a gente tem que zerar agora com o Isaac. Com outro final diferente. Pra gente conseguir liberar a menina. E que vai ser muito insano. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do novo jogo do Mr. Hope. Tem vários novos finais. Isso que eu amo em Mr. Hope. Por ter vários finais diferentes. Eu gosto muito de jogos assim. Que tem vários finais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia. Comenta o que acharam do jogo novo do Mr. Hope. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu. Falou que foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho